Quem pensa enriquece, Napoleão Rio, encontre um emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. Oh, artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que tem talentos menos definidos tem suas preferências por certos ramos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos é a grande gama de profissões que se oferece, desde lavrar o solo, manufaturar, comerciar, até as profissões liberais. 1. Resolva, exatamente, o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a companhia ou o indivíduo para o qual deseja trabalhar. 3. Estude o empregador em perspectiva. Quanto a política, pessoal e oportunidades de progresso. 4. Pela autoanálise de seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens, serviços, incrementos e ideias, que você acredita poder transmitir com êxito. 5. Esqueça-se do emprego. Esqueça se há ou não uma vaga. Esqueça o costumeiro ritual do, tem um emprego para mim, concentre-se no que você pode dar. 6. Uma vez feito o plano, Contrate um escritor experiente para o redigir de maneira caprichada e com todos os pormenores. 7. Apresente-o à pessoa certa, de autoridade, que fará o resto. 7. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou 8. Reações. 9. Todas as companhias têm lugar para o homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. 10. Essa linha de conduta pode tornar alguns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em progresso e em conquista de reconhecimento, economizar-lhe-á anos de trabalho árduo, com salário modesto, tem muitas vantagens, a principal sendo que economizará de 1 a 5 anos de tempo para alcançar o objetivo almejado. 10. Toda pessoa que começa ou penetra no meio da escada que sobe, o fará por planejamento deliberado e cuidadoso. 11. A CIDADE NO BRASIL